E o Everton Ribeiro, hein? Conselheiro. E aí, Conselheiro? Conselheiro Miranda. Quando ele joga na dele, hein, Conselheiro Miranda? Nessas três últimas que ele jogou na dele, hein, Conselheiro Miranda? Everton Ribeiro, é... O Pascoal, ele tá escrevendo. Salve, salve, nação! Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Cara, o jogo de Flamengo e Palmeiras foi tão bom que todo mundo tá falando deste jogo. E agora a gente vai trazer aqui os pontos de vistas do Zinho, do Pascoal, do Mauro Naves e também do João Guilherme. É isso aí, vocês gostam do programa ESPN FC? Então, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nada, para continuar recebendo os nossos vídeos. Quero mandar um abraço aí para o João Guilherme, tamo junto, João. Sei que o João me assiste, cara, é um orgulho para mim, uma honra saber que o João Guilherme me assiste. Eu fico muito feliz com isso. Cara, créditos de vídeo é do grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E aí, pessoal? Quero que vocês deixem aqui os comentários de qual comentarista durante o vídeo... Ó, vocês vão assistir o vídeo, durante o vídeo, quero que vocês falem qual comentário vocês gostaram mais. Do João, do Zinho, do Pascoal ou do Mauro Naves, tá bom? Combinado, então? É isso aí. Vamos assistir o vídeo e simbora. O vídeo é grande, vamos lá. Flamengo e Palmeiras, é um jogo tão grande que ele aconteceu há 23 horas, mas ele continua sendo o assunto. Continua muita gente falando do jogo. Continua pulsando. Continua pulsando. E assim, o Gabigol falou, é o jogo mais pesado do Brasil, é o maior jogo do futebol do Brasil na atualidade. Realmente um jogo espetacular. Então vamos começar a falar aqui. Vamos falar do jogo, então, Pascoal, e o jogo ontem 0x0 no Maracanã. Por três pessoas, nós não tivemos 70 mil pessoas ontem no Maracanã. Record absoluto de público, Pascoal. É, muito legal. Aliás, parabéns para a torcida do Flamengo, né? Quando eles ligaram... Faltou o Conselheiro Miranda, quem mais? Não, não, esse é o... O Urubu Infiltrado. O Urubu Infiltrado e mais um. O Topete da Nação. Se os três fossem... Faltaram os três? Os três. Eu vou falar com o Conselheiro Miranda. Conselheiro Miranda, eu preciso falar com o senhor um minutinho. Eu preciso falar com o senhor. Ele vai mandar mensagem aqui. Não adianta mandar mensagem para o João Guilherme. Eu quero perguntar para o senhor se o senhor viu o jogo ontem. Espera aí que ele já vai responder aqui, Pascoal. Ele vai responder, espera aí. Se eu vi o Everton jogando ontem, Conselheiro Miranda. É, Conselheiro Miranda. Chegou aqui, Pascoal, chegou. Posso falar? Pode falar. Eu vou conversar com você, você fala com ele, eu respondo aqui o que ele está falando. Conselheiro Miranda, rapaz. Ele viu, se ele viu o Everton Ribeiro jogar ontem. É aqui, ele é aqui. João Guilherme. Calma os críticos. É aqui. João Guilherme, o que o Pascoal quer falar comigo aí? Fala com ele, Pascoal. Ele está lá vendo o vídeo. João Guilherme, atenção. É. E o Everton Ribeiro, hein? Conselheiro. E aí, Conselheiro? Conselheiro Miranda. Quando ele joga na dele, hein, Conselheiro Miranda? Nessas três últimas que ele jogou na dele, hein, Conselheiro Miranda? Everton Ribeiro. O Pascoal, ele está escrevendo aqui, Pascoal. Não adianta, sabe o que é? Cala os críticos. Ele está digitando aqui. Pode mandar o que quiser. Cala os críticos. Calou os críticos. Mas vem cá, o senhor vai dar espaço para o Conselheiro Miranda falar? Claro, claro, claro que ele vai falar. Felipe Luiz. Ih, ele tem resposta dele aqui, Pascoal. Rebetou com o jogo, Felipe Luiz. Eu vou ler aqui, Pascoal. Ele está mandando aqui. Fala aí, Conselheiro Miranda. Ih, rapaz. Qualquer dia, ele podia ligar. Primeiro, deixa eu tirar os palavrões aqui, Pascoal. Estou cortando os palavrões aqui. Aí ele falou aqui, mas Pascoal, ele jogou na posição dele nos dois últimos anos. Com o Domi, com o Sene e com o Renato. Ele jogou muita bola quarta-feira e ontem. Arrebentou. Foi o melhor em campo. Parabéns para ele. Por isso que eu digo. Que continue assim. Parabéns. E aí ele está escrevendo uns negócios aqui que eu não posso falar. Não, não, não. É bom ele reconhecer. É bom, Conselheiro Miranda. Eu vou te mostrar. Olha aqui, Pascoal. Eu estou vendo. Ele é seu vizinho lá. Eu sei que ele é seu vizinho lá no Rio de Janeiro, João. Ele está mesmo. Mas é, imagina. Agora, o jogo... O primeiro tempo, na minha tradução do jogo, no primeiro tempo teve jogo. No primeiro tempo teve trocação, teve jogo. O Palmeiras teve possibilidade de gol. O Flamengo teve bola na trave, teve possibilidade de gol. Teve a cara do Arrascaeta junto da trave, na trombada que ele deu com o Everton. Sabe aquele bloco que os caras se vestem de mulher? É. Ele está lá agora, assim. Ah, pode ser. Vendo o programa. Pode ser. Está com sutiã. Mas aí a gente... Obrigado, Conselheiro. Obrigado, Conselheiro Miranda. Obrigado aí, Peral, pela audiência de todos os dias. A gente brinca. Está mamada. A gente brinca, mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Agora, no primeiro tempo teve jogo. Teve mais jogo do que no segundo tempo. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês. Esse é um jogo de poucas defesas dos goleiros. Sim. Os goleiros foram pouco exigidos na partida. Primeiro, porque a estrutura tática do Palmeiras, ela não oferece muitas possibilidades para o time adversário. O Palmeiras tem uma estrutura tática, especialmente na partida de ontem, com o Piqueires vindo por dentro. Porque o Everton Ribeiro fazia exatamente esse movimento aí. Ele vai para dentro, para dar o espaço de fora para o Isla. E aí, o que obriga o Palmeiras a fazer? Botar o Piqueires como terceiro zagueiro e trazer o Gustavo... Pois tem notícia do Gustavo Scarpa, hein, João? Tem notícia do Gustavo Scarpa. Aí traz o Gustavo Scarpa para fazer o corredor aqui da esquerda. O Isla parecia um foguete ontem. Olha o Isla atacando. Era um foguete ontem. Nossa! De novo, hein? Gabigol jogou muito fora da área. Na hora que ele estava dentro da área, ele furou. Não pegou essa bola aí. Desperdiçou uma grande oportunidade. Mas eu acho que no segundo tempo o Flamengo foi superior ao Palmeiras, na ordem tática. Até que enfim alguém falou o que eu penso. No segundo tempo o Flamengo foi superior. Até que enfim, Pascoal. Parabéns, Pascoal. Passou o Palmeiras no campo defensivo, deu a bola de contra-ataque para o Palmeiras e tentou ele, o Flamengo, resolver o jogo. Gostei muito da movimentação e gostei exatamente porque ontem eu me lembrava do Lugano falando. Sim. É um presente do futebol brasileiro para o futebol do mundo. É. E o Abel falou isso, né? E ontem foi um jogo muito tático, com jogadores com muita qualidade técnica. Esse é um dos poucos momentos que a gente viu na partida e o Arrascaeta não costuma perder esse tipo de gol, né? Sim, sim, sim. É que tinha o Everton ali em cima dele apertando, teve o choque entre os dois ali. Foi uma bola do Gabriel para ele, do Gabigol. E só para finalizar, para encerrar o expediente da minha parte, mas eu aceito críticas. O senhor vai votar. Eu aceito críticas e aceito observações. Teve pênalti no goleiro do Flamengo em cima do zagueiro do Flamengo. Ele não pega na bola. Ele dá só no jogador do Flamengo. Ah, não. O Pascual estava indo tão bem e cagou no final. Uma vaia para o Pascual. Uh! E aí, galera, comentem aqui, galera. Uh! Vai um Pascual aqui nos comentários. Foi mal nessa, hein, Pascual? Não foi pênalti. Não tem bola na jogada. Eu já vi de todos os ângulos. Todos os ângulos. E por trás do gol é muito evidente. É. Teve pênalti do Hugo em cima do Gomes. Hum. Pênalti. Porque esses pênaltis são marcados a torta e a rodo no futebol brasileiro. Só que nessa aí... Pô, Pascual, peraí. Pênalti assim com o goleiro saindo e pegando o rosto não é marcado, não. O que não? Everton. O Everton, goleiro do Palmeiras. Teve o pênalti assim. O goleiro do América Mineiro. O Jailson saiu numa bola na Libertadores. O juiz pumba na mancha. Toda hora tem, meu senhor. Mas não poderia ser falta do Gustavo Gomes também no Neneca? Falta como se ele tá subindo e o goleiro sai do gol. Não, foi uma trombada, pessoal. Não, senhor. O goleiro tá saindo do gol. Polêmica. Quem sai do gol é o goleiro. A bola vem na direção do Gustavo Gomes. Ele vem pra dar o soco. Cara, parabéns, ô João Gomes. João Gomes é o nosso craque. Parabéns, João Guilherme. Você está correto, cara. Foi um encontro ali, cara. Não houve nada. Foi um encontrão. Encontro de jogo. E aquela vaia pro Pascual. Uh, Pascual. Você tá por fora, hein? Mas não foi falta dele no Neneca, não? Não tem. Mostra aí, mas se tiver. Mostra por trás. Mostra pelo lado. Mostra de frente. Mostra de onde você quiser. Mostra do satélite. Lá do IntelSAT. Mas eu até concordo com você. Mostra de onde você quiser. Entre o satélite. Mostra de onde você quiser. Aquele satélite da NASA que pega na guerra. Você falar que esse tipo de pênalti é marcado toda hora no futebol brasileiro. Não, não marca, não. Marca. Não marca, não. Marca. Geralmente marca ou falta no goleiro. O goleiro sai e erra a bola da pênalti. Mas geralmente marca ou falta no goleiro, Pascual. Não marca. Não marca. Tem pênalti toda hora, sim. Já que você me deixou preocupada, que eu vou falar. Uma coisinha, só um lembrantezinho aqui. Para os caras da CBF. Só um lembrantezinho. Eu gostaria só de lembrar. Toda hora contra o Santos também, hein? Foi pênalti. Toda hora. Toda hora. É isso aí. Alô, produção. Traz água com açúcar aí. O Pascual está tenso aqui no programa. Nossa, está tenso. Tem um pênalti pro Curitiba que não aconteceu. Então, o cara dá um carrinho. Pular do outro, cai do outro. O cara caiu lá. O Tetra vai falar do Carnaval também. Obrigado, Enzi. Está quente. É carnaval. Vamos lá. Obrigado, Enzi. A discussão do pênalti eu vou deixar para o Zinho. É melhor a gente chamar o Simo e a Renata Ruel aqui. Exatamente. Dizer quem tem razão. Exatamente. Vou deixar. Liga para o Simo e para a Renata Ruel aí. Quem me chamou. Cara, ninguém que eu assisti hoje falou que isso foi pênalti. Ninguém que eu assisti falou que foi pênalti. Bandeirantes, eu assisti os donos da bola e ninguém falou disso. E também o jogo aberto. Ninguém falou que foi pênalti. Só o Pascoal, cara. Tensão que me chamou a atenção na hora. Que não houve discussão sobre ter pênalti ou não. Não teve jogador reclamando na hora. Não teve jogador do Palmeiras. Você pode ver o lance e depois continua. Porque também o Hugo cai e aí fica aquela coisa. Machucou o Hugo e tal. Acho que cai meio de migué também. Que ele fala do braço direito e a ação dele é com o esquerdo. Mas enfim. Mas o próprio Gustavo não falou nada, né? Não falaram. Isso me chamou a atenção. Comentaristas não falaram. Repórter. Passou meio batido. Nem os nossos colegas falaram. Mas pera um pouquinho. O VAR tem obrigação de rever o lance. É. É obrigação do VAR. Não, mas eles viram. E acharam que não foi nada. O VAR tem que ter mínima interferência. E máxima eficiência. Ontem não teve nem interferência e nem eficiência. Mas eles acharam que não foi. É, mas isso que acontece. Bom, vou deixar o pênalti à parte. Eu vou ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. Eu vou ficar mudo. A partir dessa sua colocação, eu fico mudo. Não falou demais. Tudo bem. Cada um tem uma visão. Porque eles estão conversando lá o tempo todo. Ou então acharam assim, o Gustavo Dom fez falta no neném. O Gabigol pediu um pênalti que ele... O Gabigol pediu um pênalti que caiu sozinho. Você iria discutir se o Neleca erra e erra mesmo. Acerta o outro, se isso é pênalti ou não. Agora, com relação ao jogo em si, tirando esse lance, é tudo que o Pasco Mó falou. O jogo muito igual no primeiro tempo, porque o Palmeiras atacou também. Sim, teve chance também, é verdade. Também. Poucas defesas, por quê? Porque, por exemplo, no primeiro tempo, mesmo atacando, o Flamengo não acertou um chute no gol. Sim. E no segundo tempo, o Palmeiras não acertou nenhum no gol. Acertou um na trave, um raspou a trave. Mas não era um gol do goleiro defender. 7,32 por 2,44. É, bateu na trave e tal. Entendeu? O Flamengo teve um chute no Arrascaeta no primeiro tempo, que acertou a trave, né? É, mas não o gol. Não o goleiro. Por isso o goleiro não participou. Não foi o gol. A trave, o goleiro podia estar sentado. O Everton até pulou para chegar lá, mas não alcançou a bola. Exatamente. Ou você chuta para fora ou na trave, mas não foi no gol. O Hugo Souza trabalhou no primeiro tempo. Não. Aí nós tivemos duas defesas maravilhosas, que teve a do Everton também no chute, aquela que o Gabi falou. Do Arão. Do Arão. Então, assim, foram poucas defesas, mas duas... A do Hugo no primeiro tempo, a do Everton no segundo tempo. Maravilhosas, né? Chutes fortes, assim, quase que no ângulo e tal. As duas são lindas. Mas foram poucas finalizações. Agora, aí, ó. Podia começar... Se o Rafael tivesse mais inspirado ontem, ele já começava fazendo esse gol. Ele vai bem no primeiro tempo. Isso é um lance que ele... O Hugo abafou bem. Ele se desesperou. Quando ele viu o Hugo em cima dele, ele quis finalizar. O Dudu e o Veiga, eles não apareceram muito. Pelo talento do Veiga, para dar um tapinha ali e fazer o gol. Se ele tivesse inspirado. Mas ele lutava mal. Essa bola, por exemplo, é dele, que ele passa para o Dudu no primeiro tempo. O Dudu chutou. Mas no segundo tempo, principalmente nos 20 minutos iniciais, ele ficou muito bem marcado, o Rafael, e aí não conseguiu produzir. Essa chance do Arrascaeta aí? Essa chance me mostra uma coisa que o Pascoal falou, que é o Gabigol muito fora da área. O normal para mim nesse lance seria o Arrascaeta estar passando essa bola para o Gabigol. Sim. Que o Gabigol tivesse ali centralizado para ele finalizar. E estava acontecendo o contrário. Porque, é claro, quando o Gabigol sai, também confunde a defesa. E é do Gabigol esse jogo. É a movimentação, é. Essa movimentação dele é para não deixar o zagueiro em cima. Olha a bola lá. Então, é na trave, mas o goleiro não participa. Então, tivesse lá ou não... E agora o Hugo, ó, que defesa, hein? No chute do Danilo. Olha lá, sensacional. Pé direito, Danilo. É rápida, né? É um reflexo dele. E depois a gente vai ver a outra do Arão. Muito bem. A do Arão é essa, né? Olha lá, ó. Sensacional também, ó. Encheu o pé. Que espetáculo de lance, hein? Então, foram poucas, mas maravilhosas as defesas. Mas, enfim. E aí, no segundo tempo, o Flamengo foi para cima. Estava em casa, 70 mil pessoas ali. Porque não contaram os três, mas se você olhar, o cara está trabalhando no banheiro, na lanchonete. Deu mais de 70 mil. Deu mais de 70 mil torcendo para o Flamengo. Isso com certeza. Com certeza. Porque não está contabilizada a turma que trabalha por ali, né? E aí, o Flamengo foi. Deveria ir mesmo para cima. E aí, o Palmeiras veio para trás para se defender, para ir para jogar de uma forma que jogava antes mesmo com a Bel. E aí, sempre foi perigoso nessa forma de jogar atrás. Só que cansa, né? O Palmeiras já está cansado. E aí, quando você volta para ficar marcando, os atacantes marcando e tal, ele fica um pouco sem perna, inclusive, na hora de arrancar. Tanto que o Abel reconheceu que talvez tenha até demorado para fazer as substituições. Ele fala isso na entrevista. Porque os caras estavam cansados. Ele vem falando, o time vem jogando muito e tal. E aí, entraram alguns jogadores tecnicamente inferiores, evidentemente, aos que estavam lá. O Rafael, o Dudu, o Rony. Mas os caras conseguiram, tendo pernas, dar mais trabalho. E aí, o Palmeiras, no finalzinho ali, ainda criar um alvoroço e ir um pouco para frente, porque o segundo tempo foi muito do Flamengo. Mas jogão. Jogão, né? Um jogão de 0 a 0. Faltou o gol. Realmente faltou o gol para premiar esse grande jogo. Foi um espetáculo. O Zinho vai falar, vai dar a opinião dele sobre o jogo. Perfeitamentezinho. Paulo Souza, Bel Ferreira, Flamengo 0, Palmeiras 0. Para o jogão. Fala, Tetra. É, já falaram tudo aí, né? Vocês também, eu concordo. Foi um bom jogo. Não coloco assim como um jogaço, né? Foi um bom jogo. Concordo com o Abel, taticamente, tecnicamente. Até a parte física também, até o momento que o Palmeiras tinha, né? Com os seus 11 titulares, condicionamento físico, teve uma trocação. Primeiro tempo foi mais equilibrado, na minha opinião. O Flamengo sempre com um domínio maior, ou seja, com a iniciativa maior. Mas o Palmeiras teve condicionamento físico para marcar, como marca sempre muito bem. O Abel tem desenhado isso, né? Essa dedicação tática dos atletas do Palmeiras. É uma coisa que a gente sempre destaca. E aí, com preparação física, com a parte física boa, contra-atacou e teve chances. Teve oportunidade. Achei o primeiro tempo bem melhor. O segundo tempo, acho que caiu um pouco de produção. Não é nem de produção. Acho que, assim, fisicamente o Palmeiras não aguentou a fazer a mesma coisa. E aí tem até a perguntazinha, né? O Flamengo dominou ou o Palmeiras controlou? Eu acho que o Flamengo dominou e o Palmeiras, na sua característica, controlou. Para não tomar gol, marcou forte, se dedicou. Por isso o empate, né? Assim, grandes jogadores em campo, dois treinadores de altíssimo nível. Não é à toa que estava lotado o Maracanã. Não é à toa que o treinador da seleção estava lá. Porque era o grande espetáculo esperado por todos, né? Não teve gol, mas teve muitas coisas boas dentro da partida. Teve outra tarjazinha de pergunta, né? O empate foi melhor para quem? Eu acho que o empate foi melhor para o Atlético Mineiro, né? Se a gente fala dos três que são favoritos ao título, né? Ou que brigam pelo título, é claro. Tem as outras equipes chegando aí, principalmente o Corinthians. Mas eu tinha falado, né? Assim, quem está torcendo para um empate é o Atlético Mineiro. Porque certamente se vence o seu jogo, né? Vai abrir uma distância para esses dois concorrentes. Mas, assim, um grande jogo, um grande espetáculo. Eu, assim, olhando a imagem, né? Um domínio maior do Flamengo, que jogava em casa com a sua torcida. Vive um momento, né? De encaixe desse time. O Paulo Souza repetindo a equipe. A gente está falando muito aí dos destaques. E o Pascoal brincou aí, né? Que o conselheiro está mandando mensagem. Porque ele criticava muito o Everton Ribeiro. Mas, assim, o próprio conselheiro Miranda deve estar pensando o seguinte. O cara agora está jogando mais na dele. Antes, com o Paulo Souza, não estava jogando. E, assim, está motivado, né? Fez gol em outros jogos. O treinador da seleção está ali. E, assim, ele é bom jogador, o Everton Ribeiro. E eu concordo que ele fez um bom jogo ontem. E o Felipe Luiz, mais uma vez, né? Com a regularidade incrível. O próprio Arrascaeta também fez um bom jogo. Eu achei que os protagonistas do Palmeiras não renderam da mesma forma. Principalmente o Dudu e o Veiga, né? Que são jogadores que decidem muito. E eu acho que, assim, no segundo tempo, pelo comprometimento tático, como eles voltam tanto para ajudar, para marcar, eles sofrem um pouco no segundo tempo. Por isso que o Abel sempre muda e tira esses jogadores. Você pode ver que os jogadores de frente de Palmeiras, na maioria dos jogos, são substituídos. O Veiga, o Dudu, o Rony, porque há um empenho deles também sem a bola enorme. E aí ele usa o banco. Pode ter demorado um pouquinho, concordo. De repente poderia fazer alguma mexida um pouco antes para dar um pouquinho mais de velocidade. E agrediu o Flamengo no segundo tempo. Isso não aconteceu. Baixou muito as linhas de marcação e ficou sem opção ofensiva no segundo tempo. Do lado do Flamengo, a gente falou no programa, né, Pascoal? O Flamengo não tinha tantas opções de banco, devido aos desfalques, como o Palmeiras tinha. Mas tinha o Pedro e o Marinho. O Marinho entrou e me chamou a atenção num jogo que o Flamengo está em casa, está melhor no jogo, ou está propondo mais o jogo no segundo tempo, o Pedro não ser utilizado, né? Assim, eu até falei. É difícil para o Pedro porque ele joga na função do Gabigol. Mas o Paulo Souza, em alguns jogos, coloca os dois juntos. É claro que é mais no final do jogo, é mais no desespero. O Flamengo tinha um controle no segundo tempo. Mas como ele era a única opção ali de área, um jogador com presença de área, me chamou a atenção ele não entrar, João. Vocês, Mauro e Pascoal, colocariam o Pedro no jogo de ontem? Olha, o Flamengo... Olha, eu vou responder pelos dois. Eu colocaria sim, tá? Lógico, é muito fácil falar depois do jogo, né? Depois do resultado. Mas, cara, o Gabigol ontem não estava bem, cara. Porque, tá, ele deu assistência para o Arrascaeta que perdeu o gol. Ele se movimentou bastante. Mas, cara, ele furou aquela... Sabe naquele arremate do Arão? O Marinho vai até o fundo, cruza a bola para o meio da área. E o Gabigol vem e erra a bola, cara. A bola passa direto, chega no Arão. O Arão emenda para o gol. E o Everton faz uma defesaça. O Gabigol errou esse chute. O Gabigol tinha errado outros chutes também. Ele bateu mal na bola, né? A bola saiu. Ou seja, dava sim para o Paulo Souza ter tirado o Gabigol. Faltando ali uns 10 minutos. E colocado o Pedro, né, cara? Ele não queria tirar os outros, né? Porque Everton Ribeiro, Arrascaeta, estava jogando muito bem, né? Aí ele não queria tirar esses caras, né? Ele só fez uma substituição. Tirou o Lázaro e colocou o Marinho, né? No jogo. Quero fazer aquela pergunta para você. Você comentou no vídeo qual comentário você gostou mais? Do Pascual, que falou groselha? Ou do João Guilherme, que foi muito bem? O Mauro Naves e o Zinho? Vocês comentaram quem foi o melhor comentarista aqui do nosso vídeo? Espero que você deixe a sua opinião aqui. Para mim foi o João Guilherme. João Guilherme foi muito bem nos comentários. Nota 10. João, você é fera demais. Galera, é isso, cara. Eu sempre procuro trazer para vocês aqui no canal conteúdos de vários comentaristas, de vários locais, para vocês ver o ponto de vista deles, né? Tanto é de torcedores do Flamengo, né? Tem alguns jornalistas que torcem para o Flamengo. E também tem os comentaristas que torcem para o time rival, né? Neste caso aí, hoje, eu trouxe aqui para o canal o vídeo do Jogo Aberto, dos Donos da Bola e também da IASPN Brasil, para vocês pegarem tudo e verem aí quem que são os melhores comentaristas do meio esportivo brasileiro. Valeu? Então, é isso. A gente vai encerrando por aqui os vídeos de Flamengo e Palmeiras. A partir de amanhã, a gente começa os vídeos de Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos trazer todas as notícias para vocês, todas as novidades. O Flamengo que deve pegar o Atlético Paranaense com um time bem diferente, porque o período de descanso é muito pequeno, né? De quarta-feira para sábado, né? O jogo é sábado à tarde. Se fosse domingo, daria ainda para recuperar todos, mas o jogo sendo sábado à tarde, esse time do Flamengo vai ser bem modificado. Acredito eu que o Pedro pode ser titular. Quem mais, cara? O Pablo, né? O zagueiro Pablo. O goleiro Santos, por exemplo. Andréas Pereira. De repente, o Marinho. De repente... É, vamos ver. Vamos esperar para ver, né, galera? Porque não dá para saber ainda, né? Mas é isso. O Flamengo não deve jogar com time titular contra o Atlético Paranaense por causa do desgaste físico, né? Pode ser que alguém se lesone, né? O músculo rasga, não aguenta, o cara estoura, tá? Mas é isso. Valeu? Tamo junto. Saudações do Brunegras. Isso aqui é a Flamengo. Valeu? Saudações. Fui. 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 Fui.